E na hora do almoço, você já sabe, o lugar certo é na padaria Benfica, onde você encontra saladas, pratos quentes, encontra massas e todo dia tem o que aqui, Rubens? Todo dia nós temos salmão. E não é só salmão não, tem muito mais, bacalhau. Bacalhau, toda terça-feira também tem rabada. Tem que vir aqui para conferir, mas atenção, a padaria Benfica está em reforma, mas não deixou de atender não. Ela está atendendo bem em frente ao número 1079, que é a padaria, aqui na Avenida Cassiopé, não é isso mesmo, Rubens? Positivo. Mas não tem promoção, só que no restaurante não tem promoção também lá na padaria, né, Rubens? Na padaria está em promoção de leite de talaque, pães, rosca e bolo. Sensacional. Maiores informações, é só ligar no telefone. 3307-5040. Você está esperando o que? Padaria Benfica em breve? De cara nova, vem.